Aí, assim, vejam só, uma vez que você tem executado todas as carreiras, e aí, você deverá estar, então, na carreira de número 93, isso se nós estivermos com um padrão de pontos parecido, né? Porque você poderá ter obtido mais carreiras no caso de você ter um ponto mais apertado do que eu, então, isso pode acontecer, mas, ou seja, essas dez carreiras tendo sendo executadas, nós vamos fazer o que eu aqui vou chamar de casa para o botão, não sei se esse é o nome, acho que é, mas, né? Então, é assim, nós vamos trabalhar, dos cinco pontos, nós vamos trabalhar quatro em separado, um ponto sumirá, então, nós vamos fazer assim, olha só, você vai trabalhar um meia e dois meias, perceberam aqui? Aqui, você vai dar uma laçada, e os próximos pontos, primeiramente, você trabalha dois juntos, olha só, e faz o meia, olha aqui a situação, ó, depois você trabalha mais um meia, assim, esse espaço dessa laçada vai ser a casa do nosso botão. Então, na volta, ou seja, no avesso, nós vamos trabalhar o tricô para a carreira, então, nós vamos fazer assim, um tricô para cada ponto que nós tivermos, então, você vai trabalhar cinco pontos tricô, olha aqui a situação, ó, olha aqui a abertura, aqui e aqui, perceberam? Há um espaço que já permite usarmos para o nosso botão, aí, nós voltamos para frente, e trabalhamos de novo, um meia para cada ponto que nós tivermos. Aqui, não vamos fazer laçada nenhuma, tá? Então, somente um meia para cada ponto. Perceberam aqui? O avesso, novamente, você vai trabalhar em tricô, então, olha lá, aqui eu vou trabalhar um tricô, ops, um tricô para cada ponto, olha lá. Então, nós vamos trabalhar a carreira da casa e trabalharemos mais três carreiras no intervalo, uma em tricô, uma em meia e uma em tricô, viu aqui? Joia, volto para frente e eu repito o processo do feitio aqui, ó, então, eu vou fazer... Um meia e dois meias, aqui. Faço a laçada e faço dois meias juntos, olha aqui a situação. E encerro com outro meia. Então, novamente, eu vou ter outro espaço. Nós vamos repetir o processo feito aqui quantas vezes nós quisermos. Então, quanto mais espaços para botão você quiser deixar, mais vezes você vai repetir isto. Eu aqui vou deixar dois espaços somente. Então, esse primeiro que você viu sendo feito e agora este que eu estou fazendo, tá, Joia? Uma vez tendo encerrado esta quantidade de casas, né, eu volto aqui para fazermos o arremate deste, desta parte e podermos iniciar, então, o feitio desta parte aqui, tá, Joia? Tô indo lá e eu já volto. Volto eu aqui, então, já na posição para fazermos o arremate. Então, eu deixei dois espaços para botão e aí eu vou arrematar. Para arrematar, nós vamos, então, transferir o primeiro ponto, trabalhar o segundo em meia e passar o não trabalhado por cima do ponto trabalhado. Na sequência, eu trabalho em meia e passo o ponto anterior por cima deste que trabalhamos agora. E assim, nós vamos fazendo o nosso arremate para podermos, aqui, trabalhar a nossa outra alça que ficou no aguardo. Olha lá, aqui o último, ó, veja só, né, que aqui eu já vou encerrando aqui com vocês, olha só, viu? Só um ponto, deixa eu aqui tirar. E agora, eu tenho que trabalhar esta alça. Então, minha gente, da carreira de número 84, que foi a carreira, que foi não, melhor, que será a próxima carreira desta execução, porque eu vou trabalhar o avesso, ok? Na carreira de número 83, eu fiz a diminuição, então, aqui eu estou na carreira 83, aqui eu venho para 84. Da 84 até a 101, que é esta carreira aonde nós fizemos o arremate, eu vou repetir todas até que eu chegue aqui, ok? Deverei, deverei obter um resultado igual, perceberam? Tudo bem, minha gente? Então, aqui é só realmente eu cortar o meu fio, né? E aqui eu vou fazer um nozinho para manter fechadinho e depois tem todo um trabalho de acabamento aqui. Beleza? Vamos fazer, então, a outra? Assim que eu tiver terminado, eu volto aqui, porque nós temos que executar o outro lado da nossa peça. Aqui, minha gente, nós temos metade da execução, ainda temos que fazer mais uma parte, que sofre algumas alterações, tá bom? Tô indo lá e eu já volto. Para a segunda parte da nossa execução, você novamente precisará ter 40 pontos na sua agulha. E nós vamos trabalhar por cinco carreiras, alternando entre carreiras de tricô e carreiras de meia. Então, veja só a situação aqui, ó. Aqui, nós vamos iniciar trabalhando em meia. Então, olha lá, para cada ponto, nós trabalharemos um ponto meia. Eu vou fazer assim, eu vou fazer esta minha primeira carreira e eu volto aqui para iniciar a próxima carreira com vocês. Então, vou lá, eu já volto aqui, tendo trabalhado o início da minha quinta carreira, aonde você vê que eu trabalhei pontos meia por dezesseis vezes. Então, na quinta carreira, eu inicio com dezesseis pontos meia. Agora, eu faço o décimo sétimo ponto em tricô. E eu vou utilizar a agulha auxiliar para começar a trabalhar a minha trança. Então, funciona assim, a minha trança é feita com seis pontos. Então, eu vou pegar um ponto, dois e três pontos e eu vou deixar à espera aqui na frente do trabalho. Vou trabalhar em meia os três próximos pontos. Então, um, dois e três. Vou trabalhar esses três pontos que estavam à espera. Para quem tem agulha auxiliar, já pode trabalhar aqui mesmo. Então, eu viria aqui, só vamos arrumar para que você continue tendo a visão necessária. Eu viria aqui e trabalharia os três meias. Veja só aqui, ó. Um, dois e três. E voltaria a trabalhar os pontos que vêm a seguir. No caso, o próximo ponto é um tricô. E eu continuo trabalhando os outros pontos que são mais dezesseis pontos meias. Perceberam? O avesso é todo em tricô. Então, aqui você vai acompanhando, porque assim eu já inicio a próxima carreira com vocês. A próxima trança, a próxima torção da trança, eu vou trabalhar com vocês novamente. Porém, eu não vou usar agulha auxiliar. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar sem ter ela. Então, nós vamos separar os pontos com algum outro artifício. Normalmente, nós usamos um alfinete. E aí, nós devolvemos o ponto e fazemos. Mas, para você que ainda não fez, aqui você poderá ver como trabalhar, tá? E aqui, gente, no avesso, nós trabalhamos tudo em tricô. Normalmente, olha lá. Tá vendo? Tudo em tricô. Perceberam? Ok. Deixa eu ir até o final, então, dessa carreira. E eu volto aqui. Agora, minha gente, nós mantemos a alternância de carreiras em meia e carreiras em tricô, sem mudar nada. Por mais quatro carreiras. E nós voltamos a fazer a nossa trança na quinta carreira após essas quatro. Ou melhor, na quinta carreira após essa que nós acabamos de fazer. No caso, eu vou retornar aqui, para trabalhar com vocês, na décima primeira carreira. Neste momento, nós estamos trabalhando, então, a carreira de número sete. Então, eu vou trabalhar essas quatro carreiras, fazendo a alternância, né? E quando eu chegar nessa quinta carreira, que me somará onze carreiras executadas... Eu volto aqui, pra poder continuar a execução com vocês. E aí Obrigado.